Hummm, a notícia é triste. Morre o humorista Christian Cabreira, aos 40 anos de idade, vítima da Covid-19, arrependido por não ter tomado vacina. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, o comediante Christian Cabreira morreu por complicações da Covid-19 nos Estados Unidos no último dia 21. Aos 40 anos, dias antes de morrer, ele disse para o irmão que se arrependia de não ter se vacinado. Em uma mensagem de texto, durante sua internação, Christian escreveu para Gino, relatando dificuldades na respiração. Ele contraiu pneumonia nos dois pulmões em decorrência da Covid-19. Não consigo respirar de novo. Eu realmente me arrependo de não ter tomado vacina. Se eu pudesse fazer tudo novo, eu tomaria para salvar minha vida. Estou lutando por minha vida aqui e queria que tivesse me vacinado. Está muito doloroso hoje, muito difícil respirar. Falamos mais tarde, disse Cabreira ao irmão. O comediante contraiu Covid-19 depois do Natal e foi internado no começo de janeiro. No dia 14, ele escreveu a mensagem para o irmão. Christian deixou esposa e um filho de 3 anos. Curte, comenta, compartilha. Blog social, notícias.